Música Quando a igreja ora, milhões de almas chegam aos pés do Senhor A obra cresce, é avivada e tem poder para vencer o tentador Enquanto a igreja ora, o inimigo por terra cai Ela vence tudo mal e para o céu, marchando vai Ela vence tudo mal e para o céu, marchando vai Igreja, não cesse de orar Busque a Deus sem cessar Se tu queres ter vitória Igreja, os dias são difíceis Mas orando e estando firme Sempre tu triunfarás Quando a igreja ora, ela produz santificação Ela resiste, vence o pecado E do inimigo quebra os sangriões Quando a igreja ora, o inimigo por terra cai Ela vence tudo mal e para o céu, marchando vai Ela vence tudo mal e para o céu, marchando vai Igreja, não cesse de orar Igreja, busque a Deus sem cessar Se tu queres ter vitória Igreja, igreja, igreja Os dias são difíceis Mas orando e estando firme Sempre tu triunfarás Igreja, igreja, não cesse de orar Busque a Deus sem cessar Busque a Deus sem cessar Se tu queres ter vitória Igreja, igreja Os dias são difíceis Mas orando e estando firme Sempre tu triunfarás Que tu queres ter vitória Que tu queres ter vitória Minha Ali O palco desapareceu Um dia, nas manchetes dos jornais Uma notícia falará o mundo inteiro Esta notícia, nem as trocas, nem cientistas Nem esvendarão este mistério verdadeiro Há vida, Cristo, desespero, um outro show Porque o mundo não aguarda este momento Aquele povo que vivia ao morar Foi pra glória com Jesus Quando em um grande evento Aquele povo que vivia ao morar Foi pra glória com Jesus Quando em um grande evento O povo desapareceu O povo desapareceu Aquele povo que vivia ao morar Foi pra glória com Jesus O povo desapareceu O povo desapareceu Pois a promessa esperada aconteceu Jesus voltou e levou seu povo para o céu Um dia, nas manchetes dos jornais Será notícia o que foi acontecido Muitas pessoas vão chorar Em desespero, em desespero Em desespero, sentindo falta Dos seus entes queridos Escute a missão Escute a missão O que pode ser agora Essa palavra Essa palavra Essa palavra Brevemente cumprirá Quando este evento Vier acontecer Vier acontecer A igreja com poder O céu irá cantar O céu irá cantar O povo desapareceu O povo desapareceu Aquele povo que cantava e orava E que viviam sempre dando glória a Deus O povo desapareceu O povo desapareceu Pois a promessa esperada aconteceu Jesus voltou e levou seu povo para o céu Jesus voltou e levou seu povo para o céu Jesus voltou e levou seu povo para o céu Jesus voltou e levou seu povo para o céu Jesus voltou e levou seu povo para o céu Jesus voltou e levou seu povo para o céu Jesus voltou e levou seu povo para o céu Jesus voltou e levou seu povo para o céu Jesus voltou e levou seu povo para o céu O que adianta o homem ganhar Ou em dele perder sua alma O que adianta tesouros na terra Se quando partires, nada farás Deus tão mal pobre e tão bem ouvir Porque de ninguém faz raça que são Mas quero dizer que no último dia Quem não tiver Jesus não terá salvação Mas quero dizer que no último dia Quem não tiver Jesus não terá salvação Aqui neste mundo você vai ao que vem E sigo em Jesus Tem riqueza maior O maior tesouro Que alguém pode ter Segura de vida É com Cristo viver O que adianta tesouros na terra Se quando um leito pode esferecer Se em um momento a vida escurece Tudo ferece Você nada a ver A vida no mundo é tão traiçoeira Pode te enganar sem você perceber Jesus te convida Jesus te convida Para ti da vida Seguro de vida É com Cristo viver Jesus te convida Para ti da vida Seguro de vida É com Cristo viver Aqui neste mundo Aqui neste mundo Você vai ao que vem E se tem Jesus Tem riqueza maior O maior tesouro O maior tesouro Que alguém pode ter Seguro de vida É com Cristo viver O maior tesouro Que alguém pode ter Seguro de vida É com Cristo viver É com Cristo viver De uma tesouro É com Cristo viver A seres ouro Que alguém pode ter Comecei minha carreira em caminho para o céu Vou correr até chegar, vou ganhar o meu trofé Não vai adiantar tentar e me impedir Cristo está comigo, desta vez vou conseguir Pedras de lá, pedras de cá Pedras do meu caminho, me impedindo passar Pedras de lá, pedras de cá Sai pedras do meu caminho e me deixe passar Não posso desanimar, a corrida é muito dura O papel é de valor, a vitória é segura Sou afleta consciente, não posso dar atenção Só a vitória com o meu troféu na mão Pedras de lá, pedras de cá Pedras do meu caminho, me impedindo passar Pedras de lá, pedras de cá Sai pedras do meu caminho e me deixe passar Competição difícil, vamos todos correr A troféu para todos e a corrida vencer Não fiques desanimado, olhando para trás Podes perder a corrida e troféu não ganhar mais Pedras de lá, pedras de cá Pedras do meu caminho e me deixe passar Pedras de lá, pedras de cá Sai pedras do meu caminho e me deixe passar Pedras de lá, pedras de cá Pedras de lá, pedras de cá Pedras do meu caminho e me deixe passar Pedras de lá, pedras de cá Pedras do meu caminho e me deixe passar Pedras de lá, pedras de cá Pedras de lá, pedras de cá Pedras do meu caminho e me deixe passar Pedras de lá, pedras de cá Pedras do meu caminho e me deixe passar Pedras de lá, pedras de cá Pedras do meu caminho e me deixeçar Pedras do meu caminho e me deixe passar Pedras do meu caminho e me deixe passar Elias ao céu subiu, um tarrocéu de fogo desceu, Elias ao céu subiu, ele se ampla a mão, um tarro de fogo e os seus cavaleiros, nunca mais virei meu Senhor. Ele seu assim clamou, Elias então se entrou, a carta jogou, ele seu naquela hora, cheio de espírito e povo. Ele seu, voltando então, uma certeza que ia ter, se realmente tinha recebido, a promessa que Elias fez, lançando então a capa no Jordão, o Jordão logo se abriu, Elias seu então percebeu, que estava cheio do poder de Deus. Eliseu então percebeu, que estava cheio do poder de Deus. Ele seu clamou, carros de fogo e os seus cavaleiros, nunca mais virei meu Senhor. Ele seu assim clamou, Elias então se lembrou, a capa jogou, ele seu naquela hora, cheio de espírito e povo. Ele seu dança, e a capa jogou, ele seu naquela hora, cheio de espírito e povo. Uma alma, irmãs, vale mais que o mundo inteiro Uma alma, irmãs, vale mais que o mundo dinheiro Não há nada no mundo que pague o seu valor Não desprezem as almas, não as nascem no mundo Isto é falta de amor Não desprezem as almas, não as nascem no mundo Isto é falta de amor O preço de uma alma não é prata nem ouro Nem ricos tesouros, nem pedras preciosas Vamos amar as almas, os salas vão O seu preço foi sangue, pois Jesus a escondou O seu uso foi sangue, pois Jesus a escondou E o seu preço foi sangue, pois Jesus a escondona E o seu filho se liga no mundo Sem dó Por causas Tão pequenas Não se desconhece Seu valor Os anjos Fazem festa no céu Quando ganhamos Uma alma Uma alma Uma ovelha Vamos sair e buscá-la Para o apresco do Senhor Uma alma Uma ovelha Vamos sair e buscá-la Para o apresco do Senhor O preço de uma alma Nem é prata nem ós E nem vivos tesouros E pedras preciosas Vamos amaraçar Seu preço foi salve Pois Jesus As comprou Jesus As comprou As comprou As comprou E un Cast道 As comprou As comprou As comprou O amor об laavo Que é muito alegre a meu coração O nome pequeno que com poucas letras Enche meu coração Quando falo nele, sinto paz completa Nesses dias meus Este nome lindo de quem me refiro É o nome de Deus O nome de Deus Que tão puro é Me dá plena paz Me satisfaz e aumenta minha fé É o nome de Deus Que tão puro é Me dá plena paz Me satisfaz e aumenta minha fé Quando estou aflito em seu nome medido Sempre sem cessar Me veio conforto Então começo Me alegra Quando angustia doce Se tu ao meu lado Que o consorro vem Minha alma sorrir Por adeus servir Que teu coração diz Amém O nome de Deus Que tão puro é Me dá plena paz Me satisfaz e aumenta minha fé Aumenta minha fé O nome de Deus Tchau Que tão puro é Que tão puro é Aumenta minha fé Quando este dia fim dar, o amanhã que será, Deus proverá Quando a doença chegar e do mal que será, Deus proverá E se faltar nosso pão e o dinheiro que dá, Deus proverá Pois Abraão confiou e Deus o ajudou, Deus proverá Proverá, Deus proverá Passo agora de hoje porque o amanhã Deus proverá Deus proverá Passo agora de hoje porque o amanhã Deus proverá Quando a tristeza chegar e a solução, Deus proverá As lágrimas vem a rolar, quem as enxugará, Deus proverá Pois Ele nos prometeu que lá no céu ninguém vai chorar Deus proverá Enquanto Cristo não chega o meu dia a dia, Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Passo agora de hoje porque o amanhã Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá